O trem que taia o meu sangue, mas taia o meu sangue, são os mandrax. Você sai da sua casa, pra trabalhar, pra viajar que seja, e eles ó, levam tudo, levam tudo, foi o que aconteceu no barreiro meus amigos. Fernanda Moraes traz todos os detalhes. Os bandidos chegam de carro, o primeiro mascarado desce com uma penca de chaves, tenta abrir o portão da casa, mas não consegue, e vai pedir ajuda aos amigos do crime. O trio usou um alicate para arrombar, e aí sim invadir o imóvel que fica na rua Eduardo Brande Ribeiro, no barreiro. Um deles permaneceu dentro do veículo. Em seguida, os ladrões renderam o casal de 56 e 58 anos, que estavam saindo de casa. As vítimas contaram à polícia que foram obrigadas a deitar na cama e cobrir a cabeça. Disseram ainda que os bandidos procuravam um cofre, armas, joias e dinheiro. Um deles, armado, ficou no quarto com o casal. Os outros dois reviraram todos os cômodos. A vítima entregou 3 mil reais em dinheiro ao bando, que ficou no local por mais de meia hora. Os homens que ainda não foram identificados fugiram, levando ainda cheques e outros objetos. Eita, é pior que mandraque do furto. É pior. São terroristas de um 5-7, ó, estavam armados. Tacaram o terror nas vítimas. Olha, gente, por isso é importante a gente observar a matéria com atenção, hein? Olha só, não é apenas um furto de residência, é um assalto a mão armada. Apenas entre aspas, né? Porque o furto de residência é grave. Ou seja, esses pilas, que são quadrilhas especializadas, eles vão na FET, que vai ser um furto. Mas eles vão preparados pra tudo. Geralmente um tá sempre armado. E não fugiu a regra, né? Eles encontraram pessoas na casa, moradores, renderam esses moradores, esculacharam esses moradores, fizeram tortura psicológica, tacaram o terror, levaram 3 mil reais em dinheiro. vários pertences, covardes, co-vardes, pilas ordinárias, terroristas de um 5-7. E aí eu falo, né, a sensação, pior que o prejuízo financeiro, prejuízo financeiro é ruim. Aí, ó, ó, ó o kit pila aí, mas quem conhece sabe quem é. Ó, apareceu no alerta, é cara na certa. Denuncia e disse, denuncia 181. Ah, o Depátria da Polícia Civil tá na cola, hein? O Depátria da Polícia Civil entrou na julgada. É, os gêmeos do Depátria, equipe do doutor Gustavo Barleta, a turma tá investigando esse caso, porque é uma quadrilha que tá com alta atuação aí, alta atuação. Então, assim, ó, não bastasse prejuízo financeiro, meus amigos, fica o dano psicológico que você se sente, é, fragilizado, né? Você sente que você não vale nada, os caras entram, a sua casa te humilha, você fica ali naquela sensação terrível. Então a casa tem que cair, viu? O trem que tá e o meu sangue é o tal do ladrão. Por falar em ladrão, meus amigos, vocês acompanharam aqui em Belo Horizonte, né? Nós mostramos várias vezes a gangue da Macha Ré. Ó, é os pilas aí do barreiro, né? É, esses aí não são da gangue da Macha Ré não, mas são tão safados quanto. Mas a gente mostrou aqui, né, várias vezes, a gangue da Macha Ré. Vão com, geralmente, o Unim e ó...